Sábado no Povo na TV e eu tenho a honra de convidá-la, de trazer ela aqui nesse palco Linda, maravilhosa, cantora de sucesso, nossa querida Mel Rios no Povo na TV Obrigada, Anny, se embora cantasse é apaixonável, meu povo, isso é Mel Rios, o Povo na TV Vamos de música, vamos sucesso Desistir não vou Mesmo tão ferida Minhas armas são um rio que me levam a saída Agora sigo em frente Deixa o rio me levar Na esperança que essa dor passe Preciso te encontrar do outro lado Te falar Vou seguir Te amando, baby Seja onde estiver Com quem estiver Vou seguir Te amando, baby Seja onde estiver Seja onde estiver Com quem estiver Vou seguir Se mora de uma pessoa Isso é Mel Rios Ao vivo no Povo na TV Sucesso novo A gente canta assim, vai Desistir não vou Desistir não vou Mesmo tão ferida Minhas armas são um rio que me levam a saída Agora sigo em frente Agora sigo em frente Seja onde estiver Vou seguir Te amando, baby Seja onde estiver Com quem estiver Vou seguir Talibberg dança Seja onde estiver Vou seguir Vou seguir Música de trabalho Mas eu já estou sabendo Se você tem novidade Para chegar por aí Tem, tem novidade Muita coisa boa Obrigada pelo convite Antes de tudo Gratidão, João Pessoa Pelo carinho Pela audiência Amo meu forró Estava morrendo de saudade Mulher, eu estava pensando nisso Eu até perguntei para ela aqui Como é que estava Esse retorno da pandemia Já vim aqui em João Pessoa Já vim Menino João Pessoa João Pessoa é uma loucura É só gratidão E assim, como a galera Está sempre acompanhando A gente que já passou Por grandes bandas De nome nacionalmente Como Limão com Mel Banda Encantos Que é daqui da terrinha Gratidão Super beijo Para toda a turma Da Banda Encantos Pela Banda Lobo E foi um grande sucesso Então assim O pessoal sempre pedindo Não Mel Você tem que seguir Você tem que seguir Eu pronto, vou seguir Aí lancei a canção Vou seguir Que foi assim Graças a Deus O meu maior lançamento Até então O meu primeiro Em carreira solo Que bateu Chegou a bater Mais de 200 mil visualizações No meu canal no Youtube Então assim Eu já tive esse resultado Com outras bandas Mas agora em carreira solo É um desafio gigantesco A Mel Cantora A Mel Rios e Banda Então Aí assim gente Desafios gigantes Aparecem pela frente Mas graças aos fãs Que são o nosso maior combustível Ele está ali Maravilhoso Alex Silva Ele me acompanha sempre E a gente já está Na rede social também Na TV Na rede social Em cima do palco Que essa mulher arrasa Boa Anny Obrigada Olha o seguinte Eu sou suspeita para falar Porque eu sou forrozeira Eu cantei muitas músicas Com ela cantando Escolha aí uma música Diga aí qual é a próxima música Já para o pessoal se preparar Que a gente tem que pagar Um intervalo Mas eu vou com ela cantando Diga aí Qual vai ser a música Eu vou oferecer Essa próxima música A turma de Mangabeira Que é aniversário de Mangabeira Hoje né Sim verdade Para a gente relembrar Vou pedir flores que plantei Que é para a gente Ai não acredito Ela vai cantar essa Arrimei Que é para a gente recordar Então vamos de flores que plantei Em homenagem Para todos os fãs da Mel E em especial Para Mangabeira Quem viveu sabe A gravação do DVD Da Encantos Lá em Mangabeira Foi uma cura Então vamos de Mel Rios Para a gente ir para o intervalo Não sai daí da frente da TV não Que essa maravilhosa vai cantar E a gente vai para o intervalo rapidinho Chama todo mundo para cá Chama todo mundo Bora Vou sair Porque o palco é todo dela Simo Essa vira homem Canção que marcou Na voz da Mel Rios Eternizada na voz da grande Marília Mendonça É assim ó É bem melhor falar a verdade Que depois se arrepender Estamos espalhando por aí Mas quero ouvir de você Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que A turma em casa canta assim vai Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Vem com a Mel Rios Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que Simbora, turma, canta, vai Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem